Vou fazer da minha vida, se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco, nessa angústia de esperar Esse pranto que rola em meus olhos, vem do coração E tem um gosto tão amar, na solidão Doce mais a falta do seu peixe, vem cada novo amanhecer E seu corpo louco de desejo, tão carente de prazer Tentei me contraindo os braços, mas não consigo Eu desço a minha vida, sem ela não tem sentido Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver, sem essa mulher Eu não posso mais ficar sem ela Preciso do seu amor, sou louco por ela Por mais que eu tente esquecer, meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver, sem essa mulher